Estamos nos aproximando da paixão e Nosso Senhor vai deixando cada vez mais claro que Ele é o Messias. E com isso, os que não querem, os que não aceitam, querem matá-lo de qualquer jeito. Então veja um trechinho do Evangelho hoje. E então queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não tinha chegado a sua hora. O que significa isso? Para nós é um ensinamento muito importante, temos claro no dia a dia. Porque tudo, tudo está nas mãos de Deus. Tudo que acontece em nossa vida, ou é porque Deus quer, ou porque Deus permite. Bem, agora, por que os fariseus, os mestres da lei, os saduceus tinham tanto ódio contra o Nosso Senhor Jesus Cristo, até o ponto de que queriam matá-lo? Nós vamos encontrar essa resposta na leitura de hoje, que é o livro da Sabedoria, capítulo 2, versículo 12 a 22. Sabedoria 2, 12 e 22, que diz assim. Dizem entre si os ímpios, em seus falsos raciocínios. Armemos ciladas ao justo, porque a sua presença nos incomoda. Ele se opõe ao nosso modo de agir, repreende em nós as transgressões da lei e nos reprova as faltas. Tornou-se uma censura aos nossos pensamentos e só o vê-lo nos é insuportável. Sua vida é muito diferente da dos outros e seus caminhos são imutáveis. Então, aqui nós encontramos o motivo. Porque o justo, o santo, incomoda os ruins. Por quê? Porque se opõe ao nosso modo de agir. Você é desonestidade? Não. Esse é um dos principais pontos. E repreende em nós as transgressões da lei. O que o justo diz? O modo de ser, o modo de atuar, de viver? A lei é imutável. Ninguém pode mudar. Sobretudo a lei moral. Ninguém pode mudar. E torna-se uma censura aos nossos pensamentos e só o vê-lo nos é insuportável. Portanto, o justo, o santo, ou aquele que está caminhando para a santidade, praticando as virtudes, etc., evitando o pecado, é um reflexo de Deus. No caso do Nosso Senhor, ele não era reflexo. Ele era o próprio Deus. Portanto, tiramos um princípio daqui. Quando alguém, por sua vida, vida virtuosa, está a caminho da santidade, incomoda, está incomodando os maus, muito bom sinal, estou indo pelo caminho certo. Foi assim com o Nosso Senhor Jesus Cristo. Será assim com os Seus discípulos até o fim dos tempos. Não tenhamos ilusão. É a luta do bem contra o mal e do mal contra o bem. Portanto, se somos desses, fiquemos contentes. Por quê? Porque nós venceremos como venceu Nosso Jesus Cristo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A bênção do Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Salve Maria.